Música Nós também temos um trabalho como esse, que é o aluguel social, mas só para aquelas pessoas que foram removidas no momento que a gente precisava tirar para colocá-la numa casa enquanto estava sendo construída a casa, que eles seriam beneficiados, a gente tiraria porque tem que fazer toda uma recomposição do fundo do vale. Então, assim, dentro da SEAB, esses ainda remanescentes, que são muito poucos, nós temos mantido mais ou menos em dias. O que eu tenho ouvido é que o pagamento do aluguel social é de fonte 100, e o Estado tem enfrentado isso, não é segredo para ninguém, essas dificuldades financeiras. Pelo menos a última informação que eu tive é que estavam ajustando todos esses valores, e eu creio que essa recorrência de atraso de aluguel, isso vai cessar. Hoje, o deputado Daniel Zem, líder do governo da Assembleia, apresentou um requerimento solicitando que o senhor vá à Assembleia prestar esclarecimentos e, enfim, trazer essas informações para os parlamentares. O senhor já aceitou esse convite? Na verdade, esse convite saiu de mim. Ontem eu tive uma reunião com o Zem, que é uma pessoa que a gente tem mantido nessas informações, porque representa o governo. Eu conversei com ele e falei, olha, Zem, ali dentro da Assembleia, ali é o pivô das informações políticas, e o que está rolando é isso, nos bastidores da política, o que está acontecendo na SEAB. Eu sou um egresso lá da Aleac, né? Eu falei, olha, não seria melhor, então, construir isso com a base, não seria melhor que eu fosse lá e prestasse todos os esclarecimentos? Eu acho que seria uma forma de, pelo menos, esvaziar essas especulações. Nós temos aqui condições de fazer todas as informações necessárias, apresentar as provas e tal. E aí, ele falou comigo que consultaria a base, foi consultado e hoje, de manhã, ele apresentou o requerimento, porque para que eu use a tribuna nessa condição, tem que ser feito um requerimento e aprovado. Foi feito o requerimento hoje, né? Parece que foi aceito por todo mundo, acho que na próxima sessão vai ser aprovado e eu estou preparado para qualquer momento ir lá e dar todos os esclarecimentos necessários. Conversei aqui com o secretário estadual de Habitação, Jamil Assuri. Muito obrigado pela vinda, secretário. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos aí de cabeça erguida. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de dizer que Deus também abençoe todas as famílias do Acre. Vamos fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco, o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.